Não critica a menina só porque ela é safada Deixa ela à vontade, dança toda tarada W e solta o tambor que ela tanto esperava Agora aqui no baile ela tá descontrolada Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão Ela representa Sabrina sentada Quando ela rebola é o momento que o baile para Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão W e solta o tambor que ela tanto esperava Agora aqui no baile ela tá descontrolada Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão Não critica a menina só porque ela é safada Deixa ela à vontade, dança toda tarada W e solta o tambor que ela tanto esperava Agora aqui no baile ela tá descontrolada Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão Ela representa Sabrina sentada Quando ela rebola é o momento que o baile para Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão W e solta o tambor que ela tanto esperava Agora aqui no baile ela tá descontrolada Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão Safadinha, cheia de tesão Mostra que é safada e vagabocê tá no chão